E aí pessoal, beleza? Vamos fazer um videozinho diferente pra vocês aqui Eu tô aqui com o DJI Air 3 E nós vamos fazer um voo aqui Sobre o Autódromo de Curitiba Que eu acabei de ficar sabendo Conversei com o pessoal da segurança ali E o pessoal me passou que está sendo demolido Pra construção De um condomínio Então como vocês estão vendo aí Vocês já podem ver Que bancada já não tem mais A torre E nós vamos fazer um Um tourzinho por cima aqui Não muito alto Deixa ele aqui uns 50 e poucos metros Pra evitar os haters Evitar os haters que gostam De ficar criticando o video da gente Vamos fazer um voo Vou começar a gravar aqui no cartão de memória Pra gente poder Colocar as imagens pra você Olha só Aqui ó Se não me engano Aqui era tudo aqui Que bancada Já tá tudo destruído já Tudo destruído Fazer um tour aqui por cima do Autódromo Se não me engano Aqui era aqui bancada E o retão Onde o pessoal fazia Os arrancadão Tudo Tinha torre Olha que bacana pessoal Que bacana não Que o Júlio de Ação Bacanas imagens Mas o Júlio de Ação O que virou o Autódromo Internacional de Curitiba No ano de 2024 Hoje é 6 de maio de 2024 Só pra vocês Saberem aí A data que eu estou gravando esse vídeo É 2024 Vamos fazer um Uma voltinha Tem uma panorâmica O sinal tá ficando meio ruim Porque eu tô encoberto Atrás das árvores aqui Então pode dar uma Não estamos muito alto Pra não sermos criticados Vou subir só mais um pouquinho Pra dar uma melhoradinha Talvez no sinal Então tem bastante obstrução Aqui tem as árvores Ali tem construção Onde eu tô aqui Já deu uma melhoradinha no sinal Então tá aí pessoal Já tá mesmo sendo em construção Vai ser um condomínio aqui Segundo o pessoal da segurança Me passou ali no portão Conversei com ele No portão Uma pena né Que era uma coisa tão bacana Aqui de Curitiba Eu lembro quando tinha Stock Car Vamos subir um pouquinho Pra melhorar o sinal Aqui pessoal Agora eu tô contra o sol E a imagem já começa a ficar mais Vamos fazer um tour agora Pelo outro lado Ali onde tinha o curvão Ali ó É a parte de asfalto Pelo jeito Já quebraram tudo né Já quebraram toda a parte de asfalto O pessoal aí Já tá trabalhando Subindo mais um pouquinho Tá dando a volta por trás Lá então o sinal tá bem ruim Tá aí pessoal Vamos tentar se manter aqui a 60 metros Que bacana que era né galera Aqui ainda tem o asfalto do autódromo aqui Área de boxe Torre Já nós vamos sobrevoar ali também Vamos fazer um sobrevoozinho primeiro aqui ó Eu vi altas corridas aqui pessoal Fórmula Trunk Stock Car No ano de 2003 2004 2004 Naquela época eu dava manutenção em linhas telefônicas E essa era a minha área de trabalho Então quando eu tinha corrida eu ficava na torre Pra manter as linhas de transmissão da Na época da ESPN Da Sport TV funcionando Era bem bacana Ver as corridas da torre Andava pelos boxes Conhecia os pilotos Era bem massa Aqui ó Aqui já Já destruíram também Já deram Já não tem mais o asfalto Que pena Aqui era a área de estacionamento também Estacionamento Ali era a área de boxe Estacionamento e boxe né Logo ali ó Bom mas vamos continuar Vamos continuar o tour aqui Pelo autódromo todo Ainda temos bateria Na verdade eu tava passando aqui perto pessoal E resolvi Gastar um resto de bateria Que eu tinha aqui Que eu não gosto de ficar carregando bateria Com cinquenta por cento Cinquenta e poucos por cento Eu falei Vou gastar o restinho dessa bateria aqui Pra gente Vamos baixar ele um pouco mais aqui ó Bem baixinho agora aí Ó aqui era um curvão muito doido hein Que pena né pessoal Que pena Eu fico chateado Porque era uma coisa bacana Assim um esporte legal Que tinha todo ano em Curitiba Olha o retão aqui Aqui tinha arquibancada Onde tá aquele carro ali Era o arquibancado Do outro lado tinha outra lá Onde tá aquela casa Lá se não me engano também era Aí atrás era estacionamento E aqui era o retão O retão do arrancadão A largada né Era o retão de largada ó Ainda tá ali o concreto ainda A largada Retão de largada Aí ali Do lado esquerdo Ali onde tem aquele mato Na frente da casa ali Era uma arquibancada Em cima dessa parte branca Que era outra arquibancada Tinha um alambrado ali Atrás do estacionamento E aí embaixo da arquibancada Que também era Se não me engano eram boxes né Tinha os boxes Embaixo da arquibancada E lá na frente era a torre Eu acho que era Até onde é essa construção Aqui ou por perto Agora não me recordo bem Mas é mais ou menos aqui Era a torre de transmissão Era bem aí A torre de transmissão Que pena né pessoal Uma coisa que era Que era bacana Aqui em Curitiba Um entretenimento legal Pro povo curitibano Aqui infelizmente Acabou né Mas Faz parte né pessoal Então é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Só queria mostrar mesmo Como que tal Como que hoje Se encontra aí O Autódromo Internacional De Curitiba Vou fazer um Zoom alto Agora aqui ó Pra gente poder ver Mais do alto ali O Autódromo Como era No meio todo Vocês poderiam estar Curtindo aí Então é isso aí pessoal O Autódromo Internacional De Curitiba Infelizmente Virou O que vocês estão vendo aí Vai virar um Um condomínio Valeu galera Desde já Agradeço a todos Que curtiram o vídeo aí Se curtiram Deixa aquele joinha Aquele like bacana Se gostaram Já se inscrevam no canal Também vai ficar por dentro Dos próximos vídeos E é isso aí pessoal Grande abraço a todos aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo